Aí, mano, nossa, esses dias teve a Matrix de 10 anos, tá ligado? Lá em São Bernardo. Mano, foi muito foda, muito foda, muito! Eventaço, parça, eventaço assim. Caralho! E foi um evento que, mano, eu cheguei pra vocês verem, ó. Teve o Big 4 da Norte sexta, né? Aí eu rimei e eu ganhei. Aí eu fui pra casa, não fui pra casa, tá ligado? Deu um desacerto, eu ia pra casa descansar, deu um desacerto, tive que ficar na rua. Aí pra não ficar na rua sozinho, eu fui pra Defal com todo mundo. Aí eu fiquei lá... A Defal é o crime! Ó, desculpa. Não vamos falar disso não, mano, não vamos falar desse negócio não. O que que é a Defal pra você, Croy? Ah, eu não gosto nem de falar que me atrai uma energia negativa, eu fico mal, me dá um refluxo. É igual falar, sei lá, do Bolado Rap, esses caras assim. Caralho! Igual o Bolado Rap, vamos parar de fazer tire list ruim aí, hein, mano? Tá todo mundo criticando você já. Já passou da hora. Já chegou como? E o bagulho... O Croy tá morando com o bagulho. Aí, mano, eu fui virado pro bagulho da Matrix. Virado? Porque eu cheguei em Mogi e voltei pra São Bernardo, tá ligado? O quê? Eu voltei pra Mogi de Santana e aí de Mogi eu fui pra São Bernardo. Então fui virado. Cara, você é maluco? Mano, eu sou MC, mano. Tá ligado? Todo MC é maluco. Todo MC é maluco. Mogi das Cruzes é quase na praia. Não, é quase na praia. E eu moro tipo a uma hora e vinte da praia só. E São Bernardo é o outro extremo. É a outra praia. Ô, meu parça, você roletou, velho. O bagulho foi louco. Sem dormir? Sem dormir. Aí eu cheguei no evento de São Bernardo e cheguei na final, tá ligado? Perdi pro Magrão na terceira da final. Foi, nossa, batalhão assim. Só batalhão teve no dia, tá ligado? JP foi bem pra caramba também. A dupla do JP perdeu pra dupla do Magrão. O bagulho foi zica. E aí mó eventão também, tá ligado? Mó zica. Aí segunda já tinha o Big Four na dele. Mano, teve show do Dexter, tá ligado? Nossa, show do Dexter. Clara Lima. Tinha a tilaneza do bagulho. Tá ligado? Tipo assim, várias mina foda pra caralho, mano. Se você acompanhar um show da Clara Lima da Solto, tá ligado? É uma fita, tipo assim, muito louca, entendeu? E que tem que dar atenção no rap, mano. E tem pessoas que literalmente não vão ser o público dessas mina. Mas tipo assim, se chega num show e pá, você entende o que ela quer passar. E é um bagulho muito louco. Nossa, eu sabia cantar várias da Clara Lima, hein, mano? Você gostou? Você é louco. A bicha é monstra, né? O bagulho da Clara Lima, parça. Você é louco? Ela é monstra, parça. As outras eventos, principalmente. O bagulho mó da nostalgia. E o bagulho mó da hora da Matrix, 10 anos, parça. O que eu queria comentar mesmo, o bagulho pessoal, é que o Jafari foi o jurado. Eu sou fã usando o Jafari. O Jafari, o Deus do Freestyle. O Jafari foi o primeiro MC assim que eu te ouvi. Ele foi assertivo, foi um jurado bom? Foi, você é louco? Foi, mano. Foi uma batalha que eu achei que eu não ganhei, que ele não votou em mim, tá ligado? O bagulho é assim que eu vejo os jurados. Episode completo, acesse o card aqui ao lado.